Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Não fizemos um bom jogo, tivemos algumas dificuldades, fomos envolvidos. Eles tiveram mais posse, rodaram bem a bola. Mas tem que enaltecer a entrega, a dedicação, a luta, a perseverança e o resultado em si. Às vezes você não joga bem e vence, mas tem muita coisa para melhorar. O importante foi o espírito de luta, de dedicação, de entrega. E conseguimos aí uma vitória importante, mas teremos trabalho. Adilson, boa noite. Você tomou a liberdade de iniciar falando aqui antes das perguntas. Algo te incomodou para você tomar essa decisão de começar falando? E sobre o desempenho da equipe, que não teve mais posse que o adversário, mas conseguiu vencer pelo placar? Teve talvez mais chutes a gol, chutes no alvo mais certos que o adversário? O porquê dessa sua atitude é algo que mais te chateou em relação a isso? E em relação ao time, se o time que teve hoje é próximo daquilo que você considera o ideal do Botafogo? Não, eu já fazia isso. Eu sempre abria aqui, que eu acabei deixando, mas eu sempre explanava ali o que eu senti, o que eu vi. E vocês vão ver ao longo do tempo que eu sou verdadeiro. Então, nada excepcional. Mesmo finalizando, eu acho que faltou algumas coisas. A inversão, a decisão, a escolha, o rodar, a marcar espaço, a não ficar distante. Então, nós tivemos dificuldades, eles exploraram muito bem o lado direito. Eles também chegaram, eles tiveram um volume de jogo bom. Então, o Matheus fez algumas intervenções, o deles também. Então, a gente jogou melhor contra o Santos e perdemos o jogo. Com duas enfiadas, duas metidas, duas penetrações, que nós tivemos desatenção no lance. E nós tivemos um volume de jogo melhor. Então, por isso que eu disse, às vezes você sai satisfeito com o jogo em si. Hoje, mesmo com a vitória, tem coisas a serem corrigidas. Mas depois também teve a entrega. Eu acho que as trocas foram melhorando, foram crescendo, foram encorpando, foi questão física melhorando. Nós tivemos Edson, Thomas ali, o Tarrity, o Madruga que sentiu o cansaço um pouquinho. Osmã também sentiu um pouco. E eu acho que nós melhoramos. Então, hoje eu conheci o Tássio na lateral e foi muito bem. Quero dar os parabéns a ele. Então, tem coisas boas, coisas para que a gente cresça, evolua. E isso é treinamento. Só que agora eu tive os 30 dias, né? E agora começou a maratona. Agora é cuidar, alimentação, repouso, trabalho tático, posicionamento, para que eles suportem a carga de jogos. O Adilson, boa noite. Boa noite. Dois jogos, duas vitórias, né? Time dorme na liderança, apesar de ser início de campeonato, duas rodadas apenas. Mas pelo que mostrou até aqui, dá para dizer já para o torcedor, pelo que o Botafogo vai brigar, se a realidade vai ser a parte alta da tabela, ou passa por essa evolução que você citou na abertura aí? Não, eu acho que é cedo para a gente cravar, né? O campeonato é longo, é uma maratona, tem as janelas, tem as contratações, tem lesões, tem os jogos duros, como foi hoje, como foi lá em Caxias, também contra o Juventude. Eu acho que é importante você iniciar bem. Então, ainda é cedo para a gente cravar. E vamos, jogo a jogo, respirando todo o jogo aí como uma decisão importante. Era importante vencer em casa. A gente gostaria de ter tido uma exibição melhor para o torcedor sair feliz. Mas ele sai feliz com o resultado. Agora, nós vamos trabalhar para ir qualificando. Adilson, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. E na coletiva contra o Santos, você falou que o campeonato do Botafogo era o brasileirão da Série B. E realmente, o começo do Botafogo é muito bom, com dois jogos e duas vitórias. Visando o campeonato, o jogo de sábado, em que você tem um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, na segunda, reverter um placar de 2x0. Como é que você encara esse jogo contra o Santos, visando também o CRB no sábado, que não dá nem tempo de descansar direito? Nós vamos... Amanhã eu tenho o trabalho, às 10 horas, tenho o processo de recuperação, aí eu tenho a folga, eu tenho a segunda e a terça-feira para decidir. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. E aí a gente conversa com calma, deixa os atletas chegarem, para mim observar e fazer aquilo que for importante para o clube. A gente tem que pensar na maratona, nas dificuldades, às vezes o intervalo menor é preocupante, o próprio jogo de sábado, CRB, terça, ponte, então é tudo rapidinho, então você tem que ter muita atenção com isso. E tem o trabalho amanhã, segunda e terça, daí o descido. Adilson, gostaria que você falasse sobre o Osman, que é um jogador que, até com o Paulo Baia também, já fez várias funções, um ataque na meia, centroavante, e hoje ele marcou o primeiro gol dele pelo Botafogo, acho que ele também estava precisando, buscando isso, até para se firmar, talvez sejam os jogadores aí, com o currículo mais vencedor, dos jogadores da frente do ataque. O quanto você vê a importância do Osman e o quanto que pode crescer o futebol dele, depois do jogo de hoje, o gol que ele marcou? O Osman é um jogador já experiente, que eu conheço, e ele tem sido importante, e hoje ele teve a felicidade de bater o pente, como tinha outros também, que treinam ali normalmente no dia a dia. E ele, taticamente, ele já fez essa função no jogo contra o Palmeiras, ele jogou aberto e o Salatiel na frente, enfim, jogaram com três ali, enfim. Ele pode fazer em várias ali, no lado, por dentro, um pouquinho mais atrás, com dois. Ele tem um tempo de bola excepcional, não é bom, ótimo, é excelente, é o melhor tempo de bola que eu já vi. Então, isso tem sido importante. Então, às vezes, você, por exemplo, lá em Caxias, eu pensei na bola parada, na chuva, no barro, no frio, enfim, e eu teria ele, o Salatiel. Então, às vezes, você pensa em determinadas situações que são importantes durante o jogo. E hoje ele teve uma cabeçada ali muito bonita, para fazer o gol. Mas é um jogador de experiência que eu confio, como os demais. Adilson, você falou em tempo de trabalho, para o time evoluir um pouco mais, até citou a janela de contratações. Até em termos de contratações, de elenco, de potencial, pode chegar mais alguém? Você conversa ainda com a diretoria sobre isso. E a sua participação, qual tem sido na vinda dos jogadores, desses últimos, principalmente o João Veras e o Lucas? E o quanto eles podem acrescentar? Não, já esgotou, o que chegaram se encerra, agora só em julho. Todos nós temos responsabilidade. A partir do momento que é observado determinado jogador, a gente dá uma avaliada, dá ok ao Pelai, para o presidente. Então, assim, é questão de oportunidade, surge. E eu participei também. Adilson, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco, projetar, se você disse que vai esperar a reapresentação, vai avaliar melhor os jogadores, mas para reverter essa vantagem na Copa do Brasil, é possível? Eu queria que você projetasse esse jogo do meio de semana. no futebol, a gente tem que sempre acreditar. Você sempre trabalha para vencer, independente do 2x0. Eu gostaria que tivesse saído aquele gol do Xuxa ali no finalzinho, o 2x1 seria bem melhor. e é sempre difícil jogar na vila. E o Santos tem uma vantagem. Agora, o jogo é jogado. Então, vamos com calma, vamos recuperar e pensar aí na... até terça-feira, antes do embarque, para ver o que nós vamos fazer. Adilson, novamente, contra o Juventude, hoje também, você acabou não utilizando o Xuxa e o Salatiel o tempo inteiro. O Xuxa até no intervalo, acabou saindo no intervalo. Ele sentiu alguma coisa? Como é que está a situação do Xuxa e do Salatiel, que são para os botafoguenses os principais jogadores do time? Tá bom. O Salatiel já disse que ele vem num processo de evolução. Comigo ele trabalhou muito pouco. Quando voltou, ele teve uma lesão. E é gradativo. Então, ele trabalhou o primeiro tempo lá contra o Juventude, depois aqui teria 60, 70 minutos, foi o que aconteceu. E vai crescendo. O Xuxa entrou muito bem lá no jogo em Caxias. E hoje eu vi um envolvimento no meio, no lado, e tentei corrigir, tentei melhorar, tentei melhorar a marcação, para não ficar exposto. Nós estávamos sendo dominados. Então, aí eu entrei com o Luiz para fazer uma função ali de quarto homem. Eu acho que o Luiz entrou cumprindo bem a função. É opção. Aqui é... Todo mundo é opção. Às vezes tática, às vezes o Xuxa pode ser um falso nove, ele pode jogar de nove junto com o Salatão, ele pode ser meio, ele pode vir um pouquinho para trás, ele pode jogar do lado. Ele vai ser muito importante durante toda a competição. Às vezes você joga bem, às vezes você joga mal, às vezes é o adversário. Eu tenho que olhar. Aquilo que eu achar que tem que fazer no jogo, eu vou fazer. sempre para melhorar. Bom, Adilson, na sua chegada você recebeu muitas críticas. Sim. O time vem evoluindo, vem crescendo. Queria que você falasse agora desse momento, treinando o Botafogo, chegou no time ideal, tem mais para crescer ainda? Não, é muito cedo. Críticas fazem parte da nossa profissão. Às vezes, não existe uma compreensão. Você está chegando, você nem treina. E quando você é envolvido e tenta, você está ganhando o jogo, tenta entrar com o Mantuan para fazer uma linha de cinco e você acaba sendo penalizado. Mas as pessoas não entendem. E aí, sequência de jogos sem treinamento. Quando tivemos o tempo, a gente enfrentou o Santos de igual para igual, jogamos, cometemos dois erros. e acabamos perdendo o jogo. Então, já fizemos um bom jogo lá, um bom primeiro tempo contra o Juventude. Tivemos algumas dificuldades e suportamos. Hoje, não tivemos um bom primeiro tempo. Tivemos algumas dificuldades, mesmo criando. Eu acho que é um processo isso. A gente tem que ter paciência, ter calma. Hoje, eu conheci o Tassio e gostei. Eu acho que ele pode jogar até na segunda linha. Ele é um jogador mais ofensivo do que defensivo. Tem um ótimo tempo de bola, tem uma saída rápida, tem uma explosão, tem uma dinâmica para chegar. Eu posso dobrar ali, não vejo problema nenhum. Então, você vai ganhando. O Tarrit entrou bem também. O Thomas entrou muito bem. O Edson, a gente já conhece. É um jogador que precisa de espaço, porque tem muita velocidade. O Luiz eu já estou conhecendo há mais tempo. Então, tudo dentro de um processo que vai caminhando. Então, críticas fazem parte. A gente aceita. E vamos tentar melhorar sempre. Adilson, a última da minha parte. Para a quarta-feira contra o Santos, a situação do Vidal, do Pedro Rodrigues, e os dois que chegaram por último. O João Veras veio aqui, falou que não está 100%, vai precisar de um tempo. E o Lucas Cardoso nem foi apresentado ainda. Sobre esses quatro jogadores para o jogo do Santos. E você realmente acha que o torcedor não está feliz pelo jogo de hoje, pela vitória. Que o torcedor apladiu o time no final. Não, é que... Vamos lá, vocês vão me conhecer. Eu sou verdadeiro. Quando eu não gostar, eu não gostei. No jogo do Santos, eu não falei para vocês que nós jogamos bem. Tivemos dois erros, mas jogamos bem. No jogo de juventude, nós jogamos o primeiro tempo bem. No jogo de São Paulo, nós não jogamos o jogo do Bragantino, jogamos parte do jogo bem. O jogo de São Raimundo, jogamos, já saímos e melhoramos um pouco. Mas não teve o meu trabalho ali, muito pouco. Aí eu tive um tempo para treinar. Então, e nós vamos jogar mal, às vezes, até em função do desgaste, a maratona de jogos, o intervalo. E eu vou precisar de todos. Então, hoje, uma grata surpresa do Tássio. Deus parabéns para ele. Então, as coisas vão melhorando. Então, o torcedor, ele fica feliz com o resultado. Há dois jogos, duas vitórias. Mas a gente é mais exigente. Eu estou lá na frente. Eu não estou nesses dois jogos. Eu já estou nos outros 36 e o Santos. Eu sempre quero melhorar. E você é exigente. É assim que é a minha maneira de pensar futebol. Nós precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos melhorar. Precisa ser comemorado o resultado? Sim. Mas amanhã já tem treino. Dez horas tem treino. Segunda-feira tem treino, terça tem treino e vamos viajar para Santos. Os jogadores, o Pedro voltou, posso contar. O Vera, eu acho que ele ainda tem um déficit ali de... Tem que corrigir. Aí entra também a parte física. O Lucas, eu acho que tem... Vou olhar, observar, porque treinou ontem, e o Vidal já também está no processo de transição. Então, aí, eu vou conversar com os médicos. O que for mais prudente, a gente vai respeitar e a gente vai fazer o que for melhor pensando na sequência da competição. e aí, Obrigado.